O que é o município do município? O que é o município do município? O município do município tem 90% das entidades regulamentadas. As associações de Paramalti têm condições de serem regularizadas? Com certeza. Aqui em Paramalti tem cerca de 100 associações. Nós vamos fazer o levantamento inicial de quais estão com pendências e vou lá uma estratégia que vá regularizando aos poucos, conforme a necessidade da entidade e conforme a capacidade financeira, caso queiram regularizar de imediato. Isso é um trabalho de... não é de curto prazo, né? De longo prazo, né? É. Exige um tempo para que a gente faça esse levantamento e vai depender de cada associação se ela tem condições de regularizar imediatamente ou vai ser de curto, médio ou longo prazo. Existem diversas formas para que a gente borde essa estratégia e a gente vai sentar junto com o presidente e ver a melhor forma. Para você, Daniel, que como o Roberto Marrocos, que está agora na área da saúde, você está vendo esse apoio aí, essa assessoria à agricultura. Para você, você se sente graficar e não está trabalhando em Paramalti? Eu sempre disse e algumas pessoas me perguntavam por que eu fazia trabalho social em Pentecoste e não fazia em meu local de origem. Eu sempre costumava dizer que faltava organização e quando eu tentava essa organização, acabava desorganizando tudo de uma forma que... Por que aconteceu isso? Falta o desempenho das autoridades? É o seguinte, às vezes, quando o povo está organizado, pode incomodar. E a minha ideia é que as pessoas se organizem para buscar o seu direito, para buscar um projeto, para ter acesso ao secretário, para ter acesso a uma conversa com o prefeito. A ideia é essa. E normalmente, nos últimos, sei lá, a minha vida toda, 25 anos, 28 anos que eu tenho, a gente sempre teve essa dificuldade dessa organização. Mas graças agora ao apoio do prefeito Samuel Alvaro se disponibilizando a nos ajudar, creio eu que nesse período nós vamos desenvolver muito as nossas comunidades. Então, a gente espera aqui que realmente o trabalho aqui do Andarilson dê resultado, dê frutos e que consiga fazer com que o povo se organize, né? Se organize aí com as associações e que realmente dê frutos, né? Você acha que em quanto tempo dá para apresentar algum resultado desse trabalho, Andarilson? Esse resultado, ele é praticamente imediato. Primeiramente, nós vamos começar, estamos montando aí um fórum de discussões das associações, fazer o levantamento das potencialidades de cada localidade e das principais dificuldades, traçar metas, objetivos, para que daí a gente parta para uma linha de ação. Por que esse nosso trabalho normalmente está certo em todos os locais que a gente desenvolve? Primeiramente, porque nós mostramos resultados, ações imediatas, não tem aquela coisa daquele lero-lero de reunião pessoal só para conversar, não existe isso. Tem também, que é necessário haver a conversa, a discussão para poder a gente encaminhar, mas sempre nós temos encaminhamentos e temos ações e resultados para mostrar. E os presidentes de associações, a comunidade em geral, gostam de ver as ações, gostam daquela coisa de conversa, de enrolar as pessoas só por questão da zona rural, acham que não tem capacidade de entender o que está acontecendo e às vezes colocam as pessoas para trás e fazem o que realmente deve ser feito. Qual a maior dificuldade que você enfrenta nesse tipo de trabalho, Andarilson? Bom, hoje, posso falar no anterior, eu não tive dificuldade em pentecostes, por um motivo, eu nunca, a gente não trabalha lá com a questão partidária. Eu sei. Primeiro é que eu não sou de lá, ninguém tinha críticas a me fazer por essa questão, todo mundo que me votava em partido lá e que me votava em partido B, me recebeu bem e a gente pôde desenvolver o trabalho. Aqui, nós temos que saber diferenciar essa questão partidária. Se existe um presidente de associação de outro que apoia outro partido, isso vai impedir que ele venha participar, venha agregar. Ele tem que ver, é o zero de tanto que ele pode conseguir para a associação, né? Exatamente. Tem que pensar no bem maior, né? Aí eu já estou iniciando um projeto no Nuno, na Piares, e pô, está quatro, cinco meses depois da associação, porque os ânimos ainda estão muito acirrados. Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Entre eles mesmo. Só que eu já cheguei lá e disse, ó, o nosso trabalho não vai ser dessa forma. Vamos esquecer essa questão partidária. Eu sei que está recente, isso demora mudar, mas vamos nos fortalecer e fortalecer a entidade para que a gente possa mostrar os resultados. E, lógico, a gente vai lá no Piares, nós chamamos o prefeito, o secretário de Agricultura, para que dessemos o apoio. Inclusive, já tem um apoio dado, né? Com o apoio dado. Com certeza. Sem apoio. E aqui, graças a Deus, o Pedro Samuel e o Guilherme Mar nos procurou para oferecer o apoio. Nos outros locais, as associações vão atrás dos prefeitos, dos vereadores, para o apoio. Aqui, eu senti uma boa vontade, que foi ao contrário. Eles vieram me procurar para realizar esse trabalho, inclusive é uma ação muito maior. Como eu falei na reunião de hoje aqui, nós temos um centro de atendimento ao cidadão, que isso pode ser outro nome. Eu não posso falar dos serviços que vão ser oferecidos. É uma casa do cidadão, né, também, né? Não, não posso falar dos serviços que vão ser oferecidos, mas eu posso garantir que vai ser um diferencial aqui na cidade de Paranoti e que vai transformar a realidade das associações comunitárias e dos associados. Que, normalmente, as administrações, quando querem apoiar, se preocupam muito com as associações e regularizar para receber projetos. Mas nós temos que lembrar que existe, o que faz a associação é os associados. Exato. E temos que oferecer os benefícios para eles. E se eles não estiverem satisfeitos, a associação não vai existir. Praticamente, eles vão nem conseguir se reunir. E esse não é o nosso objetivo de querer regularizar só a associação ou fortalecer só a pessoa do presidente que associação. A ideia é passar os benefícios para as comunidades, para as associações e para as pessoas, para que os indivíduos se sintam contemplados com a política pública do governo municipal. É um torcer que dê resultado, né? Mais uma frente a gente vai mostrar mais alguma coisa desse trabalho que está nascendo hoje, dia 1º de março, né? Aproveitar o espaço da TV Paramonti e do blog do nosso setor, eu queria convidar todas as associações que puderem ver, ou você que tem acesso à internet e está vendo esse vídeo, possa convidar uma associação comunitária para participar do nosso fórum permanente de discussões das associações do município de Paramonti, que vai ser toda primeira sexta-feira do mês, lá na Secretaria de Agricultura e disponibilizar um espaço para nós. Pessoal, você liga para o seu parente, que é presidente da associação, que é associado em alguma comunidade aqui do município, e peça para ele se inteirar, porque está acontecendo várias informações e a pessoa tem que estar assim para não perder o pude, né? Mais uma coisa, eu posso garantir para todos os presidentes da associação que se a coisa não funcionar, eu serei o primeiro a não compartilhar dessa ideia. que a minha ideia, e eu estou aproveitando a oportunidade, o apoio que a prefeitura está me dando através do prefeito Samuel e do secretário de Agricultura, em desenvolver um trabalho bem feito, e que o meu nome seja sempre lembrado de forma, é, porque eu tenho que dar minha contrapartida, eu sempre quis dar minha contrapartida, não adianta eu sou contador, sou advogado, e não trazer nada para o meu município. A única das outras críticas que eu recebia, que eu recebia assim com todo gosto, era essa, de eu realizar trabalhos sociais em outras cidades e não conseguir realizar aqui. Mas eu estou vendo que vai haver a possibilidade de a gente solucionar isso, e esse trabalho com as associações seria só no começo. E assim, parece até, que quando alguém, quando você está no seu município, quando alguém faz esse tipo de trabalho, quer se envolver, quer ser vereador, quer ser prefeito. Não é meu interesse, eu tenho a minha profissão, se eu chegasse a participar de movimentos políticos, partidários, sendo vereador, ou prefeito, ou qualquer coisa, a minha carreira iria por água abaixo. Mesmo porque você, como advogado e como contador, tem mais retorno do que como vereador, inclusive. É como eu, né? Eu sou profissional da Petrobras, certo? Eu estou, minha passada de contribuição aqui, sem nenhum objetivo político, né? Pois, olha, você está com parabéns, me torcer aí que dê tudo certo, né? E que o fundo dê resultados aí, que a gente consiga transformar para melhor o nosso município. Eu queria te pedir mais uma vez, está até incumprida na conversa, mas eu tenho que aproveitar de pedir o apoio das pessoas, você que trabalha já com essa questão do levado, trazer curso com outras pessoas. Existe uma entidade, a ideia de contribuir com o seu município está se expandindo aqui dentro do município. Existe a Escola Popular Cooperativa, que nós conseguimos alavancar o prédio lá, que lá a maioria das pessoas trabalham com trabalho voluntário. A ideia é você passar por lá, se graduar, ganhar conhecimento na Fortaleza e voltar para o seu jornal, para desenvolver a ideia. Pessoal, muito obrigado aí, terei para o nosso grupo.